Música Aprender a tocar um instrumento exige estudo e disciplina. Estes valores também se aplicam na dança, no teatro e na escola. Música O projeto Orquestrando Arte promove atividades e oficinas para jovens entre 6 e 29 anos que procuram na cultura uma forma de evoluir e prosperar. Música Não focando simplesmente numa apresentação artística, mas focando de fato no cidadão, no indivíduo que está ali com todas as suas necessidades, as suas implicações que traz, desde o seu contexto escolar, do seu contexto social, da comunidade onde vive. Música As atividades acontecem diariamente. Os 75 alunos contam com o apoio de 43 voluntários que ajudam nos serviços gerais, pedagógicos e nas oficinas. Música A gente aquece, alonga, faz toda a preparação corporal antes e depois a gente começa a trabalhar algumas técnicas teatrais, algo mais voltado para as cenas, para o teatro propriamente dito. A gente estuda alguns textos, algumas cenas já que existem. A gente também faz um processo criativo criando outras cenas e mostrar essa coisa diferente para eles, que é o teatro, para poder se expressar, poder se desinibir, falar melhor em público. Aqui na associação a gente tem a alegria de ter uma orquestra, infanto juvenil, nós temos um coral, infanto juvenil, tem um professor específico que vem, que dá técnica vocal e é tudo trabalho de voluntários, então um trabalho que a gente vê que dá certo, traz resultados. Mas o nosso principal objetivo não é a questão artística, a questão artística é um meio. Os estudantes escolhem uma modalidade entre orquestra, dança e teatro para aprender. Além disso, assistem aulas de formação humana e quem está com dificuldades no colégio participa de aulas de reforço. À medida que eles trazem o boletim, a cada trimestre normalmente, a gente vai avaliando, vai verificando qual a necessidade de cada aluno e a partir daí, então, a gente encaminha para uma aula de reforço, uma aula de apoio pedagógico para que ele possa sanar esse problema, vamos dizer assim, ou essa dificuldade de aprendizado e também poder ser aprovado no final de ano. Penso em ter minha profissão, mas ainda continuar estudando flauta. E o projeto te ajuda com outros estudos, além da música? Sim, tanto com apoio, às vezes para a escola, que eu não estou entendendo algum conteúdo, aí tem professores que me ajudam. Alguns alunos também encontram no projeto uma forma de desenvolver habilidades profissionais. O maior ganho que a gente tem é poder sair na rua e enxergar um ex-aluno hoje, trabalhando dentro da, por exemplo, numa banda militar, né? Como foi essa semana, a gente teve o prazer de dividir o palco com dois ex-alunos, mas agora eles do outro lado como militares músicos, né? E que começaram sua formação conosco. A Brenda dança desde os dois anos de idade e participa do projeto há um ano. Ela é monitora e ajuda os professores a ensinar os alunos menos experientes. Eu vim fazer uma aula experimental e eu não consegui mais sair daqui porque eu me apaixonei e foi incrível. E, assim, as pessoas daqui, elas são muito acolhedoras, tanto da dança quanto de outras oficinas, é realmente apaixonante. Inclusive, está em uma das minhas metas de vida, que é voltar formada para o projeto na nossa nova sede e dar aula, sim, e ser professora do projeto. Eu faço um trabalho voluntário, é muito prazeroso ao mesmo tempo. E você percebe o crescimento dessas crianças e isso é muito importante e faz bem, inclusive, para a nossa alma. Assim como a gente ajuda a transformar a vida deles, eles também transformam a nossa vida. Porque isso é algo que me faz bem, eu sinto que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. E que depois, à medida que a gente vai conseguindo ajudá-los a superar essas dificuldades, a vida toma uma outra proporção. Proporção que nem eles, muitas vezes, esperavam chegar. E depois tu receber um abraço carinhoso, dizer, prof, tu foi a culpada de eu estar aqui. Eu digo que a culpa não é nossa, né, nesse sentido, assim, de culpa. Na realidade, você é um grande vencedor porque você trabalhou para isso acontecer. O grupo existe há cinco anos e, durante este tempo, foram muitas sedes emprestadas por entidades parceiras da instituição. Atualmente, as atividades acontecem aqui, na antiga reitoria da universidade. Mas o projeto sonha em expandir e qualificar suas instalações para ajudar cada vez mais. E, através da prefeitura, então, a gente conseguiu um terreno cedido, né, para usar. E aí, ele é lá no alto da Boa Vista e a gente precisa fazer essa construção. Então, já temos o projeto arquitetônico pronto e, agora, o que nos falta é a parte pior, né, que é conseguir a parte financeira para poder botar o prédio em pé. Se prevê em torno de mil alunos serem atendidos, né. Isso tudo já é de conhecimento, inclusive, da própria Universidade Federal. E, em contato com o Burman, a gente teve o contato dele e foi super favorável, ele dizendo assim, vocês estão vindo agora aqui, a gente tem a obrigação de ajudá-los, né, por uma necessidade. Mas a gente também quer continuar com vocês. Quando vocês se mudarem lá para o alto da Boa Vista, a gente vai junto com vocês. E para que este trabalho continue se consolidando em Santa Maria, fica o convite. Tem pessoas que podem vir ajudar com o seu trabalho, com uma forma de construir e fazer crescer o próprio nosso trabalho já realizado aqui dentro da instituição. Mas também nós temos outras formas e, principalmente, na parte financeira, nós vamos demandar bastante custo em relação a isso para poder ter uma estrutura que atenda esses mil alunos, né. Então, a gente tem uma conta no Banco Sicredi, que a gente abriu especificamente para essa finalidade. Nós temos o nosso site, o nosso Facebook à disposição, caso as pessoas queiram colaborar. Qualquer quantia é bem-vinda, né. Às vezes a gente acha que não pode ajudar muito, mas às vezes o pouco que cada um puder colaborar faz toda a diferença no final da história. E aí E aí Amém.